Música Aruanã é uma das cidades mais famosas do Rio Araguaia. Fora de temporada, tem entre 7 e 12 mil habitantes. Mas durante o mês de julho, chega a abrigar 200 mil pessoas de uma vez só, por causa do fluxo de turistas. Ao longo do ano, passam por aqui aproximadamente 1 milhão de visitantes. Qual que é a diferença de morar em Aruanã fora e dentro de temporada? Fora da temporada é um paraíso sem fim, né? Porque o público é menor, porém a gente desfruta mais das belezas do Araguaia. Mas a temporada também é muito bom, porque traz os turistas, né? Para conhecer a nossa cidade e desfrutar também dessa beleza. Música O destino de 80% deles é a praia ao longo do Rio. O movimento no Porto é grande. Uma oportunidade para os nativos ganharem algum dinheiro como guias e como barqueiros. Principalmente na segunda quinzena de julho, que é quando a cidade fica lotada. Nessa época agora, dá emprego para a faixa de uns 400 barqueiros. Nessa época agora. É uma fonte de renda a mais, né? Um ganha a mais. Isso aqui é para ajudar mesmo. Aí passou o mês de julho, é só peça esportiva. A praia mais próxima do Porto de Aruanã é a Praia do Cavalo. É também a mais famosa. Durante toda a temporada, ela é aberta para quem quiser ficar. Além da área de camping, tem estrutura completa de banheiros, bares e restaurantes. A diversão também é garantida por aqui. O passatempo preferido dos mais experientes é a pescaria. Os peixes vão parar na churrasqueira, regados a cerveja e gargalhadas com os amigos. Para cá também é permitido trazer os bichos de estimação. Rogério veio de Goiânia com a família toda para passar dois dias. Eu prefiro vir com família, os meninos gostam muito, é muito seguro, o pessoal curte muito aqui. Como é que está sendo o seu roteiro dessa vez aqui no Araguaia? Vai passar quantos dias? Vou passar uns dois dias aqui em Aruanã. Pretendo ir para Luiz Alves, próximo de São Miguel de Araguaia. E pelo menos uma semaninha é bom estar dando uma descansada aqui. Depois de muito descanso ou diversão, o turista sempre encerra o dia da mesma maneira. Esteja onde estiver, às seis horas da tarde, ele tem a oportunidade de assistir esse verdadeiro espetáculo da natureza, que hoje nós assistimos aqui do porto de Aruanã. Sem dúvida, o pôr do sol é uma das maiores belezas do Rio Araguaia. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente vem admirar essa paisagem linda. Vale a pena tirar uma foto, mostrar para as crianças? Com certeza. A gente não perde oportunidade, está atualizando as redes sociais e contribuindo com essa maravilha que a gente tem aqui em Aruanã. Aí é tomar um banho e mergulhar na noite de Aruanã. A praça ao lado do porto tem restaurantes e barzinhos à vontade. O comércio e o artesanato também movimentam a economia local. E para atravessar a madrugada, shows a partir da meia-noite, como o da dupla sertaneja Humberto e Ronaldo. Legenda Adriana Zanotto